Ciência no Elevador, com Dona Claudine Alô? Alô, Eliso, você tá aí, querida? Eu tô aqui, Dona Claudine, esse telefone tá com barulho estranho, a senhora ouviu? É, tá chovendo forte Ainda bem que o telhado do nosso prédio não é de amianto, né, Dona Claudine? Que é um barulho dos infernos Nossa, menina, que chuva, por isso que eu tô te ligando Tá uma chuva terrível aqui no 2, como é que tá aí no 4? Aqui também, Dona Claudine, são as águas de março fechando o verão, tô achando, hein? Ai, maravilha, eu gosto de uma chuvinha dentro de casa Mas, nossa, a chuva tá forte, viu? E apertou, tô olhando aqui na janela Olha só, tá todo mundo correndo Pra não pegar É verdade E tá ventando mesmo, hein, Dona Claudine Árvore Balançando, talvez caia uns galhinhos aí, hein? É, ainda bem que a gente tá dentro de casa Falando nisso, sabe por que que eu perguntei? Porque eu acabei de ver no jornal Que em São José dos Fields Conhece a cidade de São José dos Fields? Sim, falamos deles na outra semana, né? Há uns dias Deu um tornado lá, né? Um furacão Eu não sei, deu uma ventania lá, levou tudo Os biquíni caladão, levou tudo Não, não foi tão forte não, Dona Claudine Agora, forte mesmo é um furacão que os cientistas chineses e internacionais acharam por aí Como assim é onde? Ah, já sei É o furacão pandêmico Saiu arrastando tudo É, tá difícil lá fora Além da chuva Tem o Covid, né? Ele é um furacão mesmo É verdade É verdade Esse é terrível mesmo Mas esse Covid acontece aqui, né? No nível da Terra Do planeta Terra Esse na Terra É Esse furacão que os cientistas detectaram Acontece na estratosfera Pra além da Terra Vou explicar pra senhora Elisa, pelo amor de Deus O que você tomou? O Ari! A Elisa tá falando de furacão na estratosfera Pena! Pode falar É importante Fala Desculpa, ele tá me chamando aí Os furacões, né? Que são aqueles ventos em altíssima velocidade Eles sempre são conhecidos O ser humano já conhece há séculos Consegue detectar com bastante antecedência E aqui, né? Na parte baixa da atmosfera Perto do chão da Terra Digamos assim Eles eram fáceis de detectar Agora, pela primeira vez Nunca antes Que tinha acontecido na história desse mundo Mas pela primeira vez Os cientistas detectaram Uma espécie de furacão Que aconteceu pra fora da atmosfera Lá em cima Pra além da atmosfera Mas como assim? Mas ventou lá em cima? Como assim? Não entendo isso aí É, lá fora da atmosfera Tem muita movimentação, né? Dona Claudine Fenômenos de todos Ah, tem mesmo São os satélites do Elon Musk Eu li isso aí Tá todo mundo lá É verdade Eu achei que a senhora ia perguntar Se eram gases, Dona Claudine Isso aí eu não vou nem perguntar Porque é de baixo que fica Chama de baixo da estratosfera Do cobertor Peraí, Ari Ele já tá falando do furacão Ah, ele quer saber Porque ouviu a gente falando de pum Eu mereço, Elísio A gente fala aí Então, e aí Uma equipe internacional de cientistas Chefeada por um professor Da Universidade Xandong Lá no leste da China O professor chama Kim Hezang Ah, eu também vivo Hezang Essa equipe fez a primeira observação Desse fenômeno Desse furacão Pra além da estratosfera Mas isso nunca aconteceu Ou nunca tinha sido identificado E como que identificou? Quem tava lá e sentiu o vento? Sempre aconteceu Sem esse fenômeno Desse furacão de plasma Já vou explicar pra senhora Como é que é isso Estão sempre lá E os cientistas tinham indícios Desses furacões Mas acontece que agora Pela primeira vez Esse furacão foi detectado E documentado A equipe conseguiu documentar Vou contar aqui pra senhora O professor Zhang disse assim Vimos um fenômeno Com características de furacão Na atmosfera superior Sobre o polo norte magnético Que chamamos de furacão espacial O nome desse fenômeno é furacão espacial Nossa senhora Imagina a bagunça Eles descreveram esse furacão espacial Como um redemoinho de plasma Com cerca de mil quilômetros de largura Localizado a centenas de quilômetros de altura E as observações de plasma Foram feitas a cerca de 860 quilômetros Da superfície da Terra Plasma igual da televisão? É igual da televisão Exatamente Vou explicar aqui O plasma é um gás Que por conta ali Das fortes colisões E da alta temperatura Os átomos se separam E os elétrons negativos E os íons positivos Se movem livremente Então em vez de ficar organizadinho Os átomos ficarem organizadinhos Na substância Como tem na madeira Na pele da gente No tijolo Na água Esses átomos ficam todos desorganizados Formando uma espécie de um gás Que se chama plasma Então a minha área de serviço A minha cozinha é um grande plasma Nada está organizado Tudo sempre jogado Um grande vácuo no meio E ninguém arruma Ou seja, furacão Exatamente Sabe como é que é esse furacão? Segundo o professor Zhang Ele é Ele parece assim Uma espiral Com muitos braços Porque ali dentro Em vez de chover Entre aspas Água Chovem elétrons E aí tem uma forte Uma movimentação super forte De plasma Que vai do centro Ali do miolinho Para fora Do olho do furacão Para fora Em forma de braços Como se fosse assim Mais ou menos Uma estrela ninja Sabe? Uma roda dentada Espera aí Ela está falando Ela está falando da estrela ninja Com braço Na estratosfera É importante É importante Tudo na natureza Tem um porquê Por que que teve esse braço Do ninja Na estratosfera plasmática? Então O que os cientistas dizem É que a ionosfera Que é essa região da atmosfera Onde aconteceu esse fenômeno E onde acontece normalmente É uma parte muito ativa Ela se sobrepõe assim A algumas camadas da atmosfera Era essa daqui Que a gente conhece E imediatamente acima Que se chama mesosfera Termosfera E exosfera Lá na ionosfera Esses fenômenos Eles crescem Eles aumentam de tamanho Esse ralo aí De elétrons Aumenta ou diminui De tamanho De acordo com a atividade Do Sol Então é como se fosse Um pouco uma resposta A essa energia solar Que chega aqui No planeta Terra Meu Deus do céu Isso é muito louco É liso do céu Esse fenômeno todo Durou cerca de Oito horas Dona Claudine Quê? Oito horas E aí Oito horas? Sim Sim Olha lá No estudo Que eles apresentaram Saiu na publicação científica Nature Communications Nesse estudo Eles apresentaram A observação De um furacão espacial De longa duração Oito horas Enorme E energético Na ionosfera Sobre o polo norte magnético Que depositou energia Do vento solar E da magnetosfera Na ionosfera Ao longo de um período De várias horas A senhora sabe O que é um vento solar? Dona Claudine É o vento que bate É o mormaço da praia Você pensa Que não está sol Mas na hora que você sai Você sai o camarão É isso, não é? O vento solar É uma corrente De partículas Carregadas E é liberadas Da parte superior Da atmosfera do sol Que se chama Coroa solar É como se o sol Cuspisse ali Uns elétrons Energéticos E isso rodasse Aí Pelo Uma boa parte Do espaço sideral A senhora me perguntou Como é que os cientistas Conseguiram isso Para conseguir Eles se basearam Num estudo Que foi feito ainda Em 2014 Com milhares de imagens Dessa região E aí Quando eles perceberam Que ia acontecer de novo Ficaram espertos E apontaram Todas as câmeras Lá para cima Não são câmeras Como as nossas São detectores E aí Conseguiram pegar Ele diz assim O professor Zhang Meu aluno e eu Passamos cerca De dois anos Estudando milhares De imagens De auroras Aurora boreal Sabe aquelas auroras Do sol Sim Sim Parece o taidai Do céu E encontramos Dezenas de casos Com características De furacões espaciais Alguns não tão claros Mas o caso Que mostramos no estudo É o melhor De todos Eu acho Que deve ser Um grande portal Que se abriu De energia Para poder trazer Energia boa Para a Terra E eu acredito nisso Você acredita Cientistas acreditam Em alguma coisa parecida Eles disseram Que tudo isso Esse furacão espacial Ajuda a entender melhor As interações Entre o vento solar A tal da magnetosfera E a ionosfera Em condições lá Específicas Que eles chamam De baixa atividade Geomagnética Na verdade Tudo isso Provoca impacto Nas telecomunicações Dona Claudine Que entender Esse fenômeno Ajuda a gente A compreender melhor Os efeitos Nas comunicações Por ondas de rádio De alta frequência Porque Esse vento solar Essas interferências Na magnetosfera Tudo isso Pode trazer Algum tipo De oscilação Desconhecida Nas ondas de rádio E aí conhecer Esses fenômenos Como o furacão espacial Saber detectar Saber prever Pode ajudar Inclusive a gente A ter comunicações De melhores qualidades Então E o problema É que o professor Zhang Diz que tudo isso Todo esse estudo Não é o fim de nada É apenas o começo Dona Claudine Ai meu Deus do céu Ainda tem isso É tudo Não tem fim Não tem começo É tudo enorme Muito louco O que é que controla Quem é que controla A rotação O giro Do furacão espacial Segundo Essas tempestades espaciais Que desembocam Nesses furacões espaciais São sazonais Ou acontecem Loucamente Que nem os furacões Os nossos Os equivalentes tropicais Que acontecem aqui dentro Eu acho que acontece Loucamente Eu acredito Na loucura Do furacão Além disso Eles podem ser previstos Pois é O cientista descobre Uma coisa E puxa Uma série de outras A partir daí Por isso que o trabalho Da ciência É interminável É que nem roupa Para lavar Interminável Você descobre uma Você levanta Tem trezentas Embaixo Que você esqueceu De lavar É um grande Furacão Interminável Pera aí Ali Pera aí Já vou Elisô Querida Um beijo E depois a gente se fala Que ele está Enferizando aqui Que foi Inferno Vai Inferno Ciência no Elevador É apresentado por Carol Góes E Elisa Marconi Se você curte Esse podcast Assine nossa campanha E ajude a levar Ciência para a rua Saiba mais Em